Tchau a tutti! Então, gente, hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a muitos dos que são interessados em vir para a Itália e de outros que são só curiosos em saber, que é os empregos para brasileiros aqui na Itália. Geralmente é emprego para estrangeiros, mas eu sou brasileiro, vou falar daquilo que acontece com a gente, em particular nesse vídeo daquilo que aconteceu comigo, os empregos que eu tive desde o dia que eu cheguei na Itália até hoje. Quais são as ofertas de emprego para nós, brasileiros? Quais são as ofertas de emprego para você, imigrante, que está chegando na Itália para fazer o seu processo de cidadania, que vai morar na Itália e quer viver aqui? É disso que nós vamos falar hoje. Então, gente, vamos lá. O que acontece? A maioria das vezes, na grande maioria das vezes, os empregos que você vai arrumar geralmente são de pessoas que você conhece, de parentes ou de amigos que te ajudaram nessa vinda para a Itália, que te deram um suporte na sua chegada e vão te apresentar, ou no lugar onde eles trabalham, ou de conhecidos e amigos que vão te levar em locais onde possam te indicar para você começar um trabalho. Na maioria das vezes acontece assim, que foi o que aconteceu no meu caso. Cheguei na Itália, entrada no processo de cidadania, permesso de sojourno na mão antes da cidadania estar reconhecida e saí atrás de emprego. E o primeiro lugar onde eu fui trabalhar foi de uma indicação de alguém que eu conheci aqui, que me ajudou no meu processo de cidadania, que foi num restaurante. Pois é, meu primeiro emprego aqui na Itália foi como lava-pratos. Não falava italiano bem, tinha assim um básico do italiano para entender o que estavam me dizendo, para me comunicar basicamente. E meu primeiro emprego foi como lava-pratos. Pois é, pilhas e pilhas de pratos para lavar. E não é como você pensa no Brasil não, que você está lá na pia com sabão, não. Tem uma máquina, obviamente você tira o grosso da sujeira e bota os pratos, talheres, copos, tudo que tiver, em uma máquina que vai lavar. Você tira, seca, bota a outra e assim vai. Nesse trabalho, em 30 dias de trabalho, eu ganhei quase 900 euros, trabalhando ali 8 a 9 horas por dia. Enfim, o trabalho ali era muito pesado, eu só fiquei um mês depois eu saí desse trabalho, porque estava muito pesado realmente. E depois consegui um segundo trabalho, aí eu já estava falando melhor o italiano. Minha cidadania já tinha saído, eu já era um cidadão italiano, carteira de identidade italiana, tudo na mão. Eu consegui um segundo emprego como jardineiro. Pois é, tem esse emprego também, meu amigo, pesado. Por quê, gente? No começo, você só vai conseguir emprego braçal, você só vai conseguir emprego pesado. A não ser que você chegue aqui falando muito bem italiano, fluentemente, e talvez consiga um emprego que precisa mais de raciocínio, de compreensão e não de esforço físico. Mas isso é raro, isso é mais difícil. Foi como jardineiro, fiquei um mês só também, ganhei mais ou menos a mesma coisa, 800, 900 euros durante aquele período, de acordo com as horas que eu trabalhei. Eu trabalhei menos horas como jardineiro. Fiquei aí quase um mês e saí. Depois, eu voltei para o restaurante, agora como garçom, não como lava-prato. Já falava muito melhor o italiano, sabia me expressar muito melhor. Quer dizer, eu poderia chegar no atendimento numa mesa, né? Trabalhei como garçom daquele de uma churrascaria brasileira. Na verdade, os donos eram italianos, mas o conceito era todo de um restaurante brasileiro, na churrascaria brasileira, e eu era o garçom que ia lá com o espeto de carne e baixar carne no prato dos outros. Então, você tem que chegar, conversar, a pessoa te perguntava que carne era aquela, e às vezes trocava uma ideia. Então, assim, você já tinha que falar muito melhor o italiano, compreender muito bem para se relacionar com as pessoas. Nesse emprego, eu fiquei mais ou menos três meses, tá? E, assim, eu ganhava 70 euros por dia. Então, assim, eu trabalhava três dias por semana, então eu ganhava 210 euros por semana, que no mês dava ali 850, às vezes dava um extra e chegava a 900 euros por mês, trabalhando três dias por semana. Quer dizer, se eu trabalhasse o dobro de dias, em vez de trabalhar três dias por semana, eu trabalhasse seis, meu salário seria 1.500 euros, 1.600 euros. Seria um excelente salário, tá? Porém, eu era um que era, assim, eu era suporte, então eu só trabalhava três dias na semana, que eram os dias que o restaurante tinha mais movimento e precisava de mais gente para trabalhar. Fazendo uma correção aqui, gente, eu estou falando euros, 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 na verdade, o euro, ele não tem plural, é euro, não é euros. Mas, assim, a gente, a brasileira coisa, né? Então, assim, é 800 euros, 1.000 euros, 5.000 euros, não é euros. Mas, né, a gente, a portuguesa, o negócio mete um S ali e bota no plural. Então, eu fiquei aí três meses, três meses e meio trabalhando ali como garçom nesse restaurante, e tudo isso, gente, sem contrato, tá? Sem contrato de trabalho, né? Era o que a gente chama aqui de trabalho eneiro. Você não tem contrato, você não tem garantia. Se você vai trabalhar, você ganha. Se você não vai trabalhar, você não ganha. Depois disso tudo, eu consegui um emprego como motorista. Sim, que foi meu primeiro contrato de trabalho, um contrato a tempo determinado. Era um contrato que se renovava ali a cada três meses. E onde, assim, a minha condição para salário ia ser melhor. Porém, como era já um contrato, tinha desconto. Então, tinha desconto de imposto de renda, tinha desconto do INSS. Então, assim, no final das contas, o valor do salário bruto era maior. Mas o valor do salário líquido que eu recebia era praticamente a mesma coisa do que os outros empregos em que eu estava trabalhando sem contrato. A vantagem é que eu já comecei a contribuir com o INSS, tinha imposto de renda. Quer dizer, você já tinha uma regularidade perante ao governo do seu trabalho. Você teria já como comprovar que você trabalhava, que você tinha emprego. E isso te abre muitas portas para muitas coisas aqui na Itália. Financiamentos e N coisas, porque você é um trabalhador registrado. Você tem contrato de trabalho. Nesse emprego como motorista, eu só consegui, porque a carteira de motorista é internacional, eu já tinha. Tem um vídeo aí anterior, acho que dois, três vídeos atrás eu falo, da conversão da carteira de motorista e também da permissão internacional de direção, que você que vem para a Itália, é bom que você traga essa permissão, te ajuda muito. E assim, meu nível de italiano já era muito, muito bom, que me proporcionou conseguir esse trabalho. Então assim, à medida que o seu conhecimento da Itália, de como são as coisas na Itália, você começa a ter uma experiência aqui, ver como é o mercado de trabalho, como é relacionamento empregador, empregado, patrão, funcionário aqui na Itália, o seu horizonte vai aumentando, a sua visão de como funcionam as coisas vai aumentando. Se você vai desenvolvendo o seu nível de conhecimento, de compreensão e de se comunicar em italiano, vai melhorando, as portas vão se abrindo e as coisas vão melhorando. Isso é uma lógica, isso é o caminho natural das coisas. Eu trabalhei um bom tempo como motorista e, por fim, eu consegui o emprego que eu estou trabalhando hoje. Eu saltei do motorista para trabalhar dentro da empresa, uma empresa de logística, e faço um trabalho hoje, exige o trabalho braçal, a gente trabalha fazendo as coisas, mas é um trabalho muito mais intelectual, é um trabalho mais a nível de como são realmente os italianos que trabalham aqui. Então, assim, o crescer é possível? É. No início é difícil? É. Os empregos que eu vou conseguir no início é assim, garçom, lava-prato, jardineiro, ajudante em construção civil, são empregos pesados, empregos que não te exigem tanta desenvolvimento, tanta desenvoltura no falar, no conhecer o italiano. São empregos mais pesados, braçais. Mas isso é natural. Agora, a partir do momento que você começa a conhecer como é o mercado de trabalho, o seu nível de italiano desenvolve, a sua bagagem do Brasil, você a faz valer aqui na Itália, isso vai te abrindo N portas. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês era isso. Um detalhe, o próximo vídeo que a Cristine vai gravar vai ser sobre as experiências de trabalho dela. Entendeu? Eu falei só das minhas. Vai ter a experiência de trabalho dela, que vocês vão ver que teve muito mais empregos do que eu. Por quê? A mulher conseguir emprego aqui na Itália é mais fácil que o homem. A Felipe não brinca. Não, eu estou falando sério. Ela conseguiu muito mais empregos, ela entrava no emprego, não gostava, saía. Uma semana depois ela já conseguia outro. E ela vai contar os detalhes disso, de como foi a experiência profissional dela aqui na Itália. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Espera aí, não tem que ir agora, não. Já que você está falando dos meus, dos minhas experiências. Então, gente, acompanha aí para o próximo vídeo. Quem vai contar as experiências de trabalho, sou eu. Não percam a empresa. É, nesse aqui eu falei só dos meus. Ela teve muito mais empregos do que eu. Passou por muito mais empregos do que eu, porque a oferta de emprego para ela, sendo mulher, era muito maior do que para mim. Verdade. Né? Então, ó, aguarda aí que eu vou contar. Sai daqui. Eu vou contar das coisas. Então, vocês vão ver depois, né? Meu olho está lacrimejando que a gente está aqui fora. Está fazendo 3 graus. Está chovendo. Aqui está assim, essa época do outono, inverno é assim. Você não está chovendo, está fazendo aquele frio que faz sempre. Ou chove, ou neva, enfim. Então, gente, a experiência foi essa dos empregos que você consegue. E eu falei dos meus, né? Próximo vídeo, Cristina vai falar dos que ela conseguiu. Trazendo para você a real como é que é. Não é as mil maravilhas. Você rala, você trabalha para caramba. Mas, no nosso caso, na nossa experiência, valeu a pena. Tá bom? Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí. A gente também está no Instagram e no Facebook. E é isso, tá? Um beijo a todos e tchau.